Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui nessa fase terrível que a humanidade está passando, né? E nós, artistas, músicos, cantores, compositores maranhenses, com essa grande iniciativa do governo do Estado do Maranhão, através da sua Secretaria de Cultura, lançou esse projeto, Conexão Cultural, hashtag Fique em Casa, que é o melhor que devemos fazer nesse momento. Então, vamos ficar aqui, nessa meia hora, 30 minutinhos, tentando levar vocês um pouco de diversão e alegria nesses momentos de isolamento. Preparei um repertório bem brando, bem gostoso, para relaxar, e espero que vocês gostem. Meu nome é Salomão Júnior, sou da terra de São Luís, Maranhão, e vamos tentar fazer essa meia horinha a mais agradável possível. Então, vamos lá. Um cantinho violão Esse amor Eu vou ser perto de mim, até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontro a você Eu conheci O que é felicidade, meu amor Um cantinho violão Esse amor Esse amor é uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar Sem ter tempo pra sonhar Da janela Da janela Da janela fez O corcovado e o redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você Com você Com você Com você perto de mim Com você perto de mim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Um cantinho violão Esse amor Uma canção Pra fazer feliz A quem se ama Muita calma pra pensar Sem ter tempo pra sonhar Da janela fez O corcovado e o redentor Que lindo Quero a vida sempre assim Com você Com você Com você Com você Com você Com você E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você, eu conheci o que é felicidade, o que é felicidade, o que é felicidade, meu amor. Hum, isso aí, uma bosta nova, né, corcovado, e vamos seguir por esse caminho aí, que é bem gostoso. Amém. 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 E diz a ela que, sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece, que ela regresse. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, Sem ela não há paz, não há beleza. Só tristeza e a melancolia, que não sai de mim. Não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda. Que coisa boa, pois há menos peixinhos. Há nada no ar, do que os beijinhos. Eu darei na sua boca, e dentro dos meus braços. Os abraços, amor, de cem milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, de carinho sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você longe de mim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar esse negócio de você viver sem mim. Vai, minha tristeza. E diz a ela que, sem ela não pode ser. Diz que numa prece, que ela regresse. Porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim. Não sai de mim, não sai de mim. Mas, se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda. Que coisa boa. Pois há menos peixinhos a montar no mar. Do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Que dentro dos meus braços, os abraços, os abraçosão de ser milhão de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você viver sem mim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó, tem dó. Isso aí, primeira parte, uma voz nova, né? E mais uma vez, avisando que o Sérgio vai ficar em casa Nesse momento terrível que a humanidade está passando. Então vamos lá, continuando. Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa No doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol, Ipanema Seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ai, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Ai, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mas cheia de graça É ela, menina, que vem e que passa No doce balanço, o caminho do mar Moça do corpo dourado do sol, Ipanema O céu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ai, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor O amor Eu vou pra maracangalha Eu vou Eu vou de chapéu de malha Eu vou Eu vou convidar a malha Eu vou Eu vou Pra maracangalha Eu vou Se a malha não quiser Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Se a malha não quiser Eu vou Eu vou Eu vou Eu sou sem a malha Eu sou sem a malha Mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou De chapéu de palha Eu vou 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 Se a malha não quiser Eu vou 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 E vamos dar continuidade, mais uma vez agradecendo ao Governo do Estado do Maranhão, a sua Secretaria de Cultura, por essa excelente iniciativa. Então vamos dar continuidade ao nosso sonzinho em casa. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou embora, vou embora e não sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a linha de um dor. A saudade mata gente morena, a saudade é dor pungente morena. A saudade mata gente morena, a saudade é dor pungente. Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar. E na rede, nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar. Mas agora, meu Deus, vou embora, vou embora e não sei se vou voltar. A saudade nas noites de frio, em meu peito vazio, vira-se a linha de um dor. A saudade mata gente morena, a saudade é dor pungente, morena. A saudade mata gente morena, a saudade é dor pungente. E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os teus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia nas noites dos varejentão. Onde a gente ficava, onde a gente se amava em toda solidão. Hoje eu saio, na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos varejos. E apesar dos pesares me trazem, você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos julgados, nas noites e nos bares, onde anda você? E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam os teus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia nas noites dos varejentão. Hoje eu saio, na noite vazia, numa boemia sem razão de ser, na rotina dos varejos. E apesar dos pesares me trazem, você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, nas noites e nos bares, onde anda você. Você, você. E vamos nessa. Aqui com o apoio da minha esposa, na técnica. Estamos em isolamento já há 16 dias. E vamos levando, tentando sobreviver a esse mal aí. Mas com Deus, com o coração, na frente de tudo, rapidinho isso vai passar. Tenho certeza disso. Então vamos continuar. Fazer uma música aqui que tem muito a ver com esse momento, né? Pedir para a Nossa Senhora Aparecida abençoar também, junto ao Nosso Senhor, que passe essa tormenta e essa música eu gosto muito, cantar para vocês. É de sonho e de pó O destino de um sol Feito eu, perdido em pensamento Sobre meu cavalo É de laço e de nó De gibeira ou de ló Dessa vida Cumprida Cumprida A só Sou caipira Pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo ao trem Da minha vida O meu pai Fadião Minha mãe Solidão Meus irmãos Perderam-se na vida A custa de aventurar Descasei e joguei Investi e desisti Se é sorte Eu não sei Nunca Nunca vi Sou caipira Pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo ao trem Da minha vida Sou caipira Pira fora Pira fora Nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me no escuro e fundo ao trem Da minha vida Me disseram Me disseram porém Eu viesse aqui 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 Aparecida Aparecida A custa de aventura A custa de aventura Eu viesse aqui 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 Isso aí Dá uma olhadinha aqui No repertório Certo Então vamos lá Mais uma sequência aqui Para vocês E mais uma vez Agradecendo a Secretaria de Estado Da Cultura Do Estado do Maranhão Vamos lá Eu não consigo acreditar No que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Volte bem a ver Nada em mim mudou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E que viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é meu Só por ver O seu amor Mas um dia de tristeza Para mim passou Vi no teu olhar Nada me alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ter Nada quero ter Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim Que viver assim É quase morrer Venha me dizer sorrindo Que você brincou E que ainda é do meu Só o meu O seu amor Brilha no céu De novo uma estrela Soltando a luz Soltando a luz Que reduz Seu olhar Baila no tempo O sonho perdido Que a gente só pensa Em de novo encontrar Solto o seu brilho Seu nome ao vento E fico voando O meu pensamento Espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã Brilha no céu De novo uma estrela Soltando a luz Que reduz Seu olhar Baila no tempo O sonho perdido Que a gente só pensa Em de novo encontrar Solto o seu brilho Seu nome ao vento E fico voando No meu pensamento Espero mais livre A cada manhã Cheiro uma flor De cravo e canela E fico curtindo Da minha janela Teu corpo suave De hortelã Teus olhos são espiras d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor Andava Que não quis ficar De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do teu olhar Mas tenho medo Teus olhos são espiras d'água Brilhando você Pra qualquer um Por onde esse amor E não quis ficar E não quis ficar De jeito algum Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Um cantinho do teu olhar Mas tenho medo Mas tenho medo Que vontade de ter você Que vontade de ter você Que vontade de perguntar Se ainda é cedo Que vontade de merecer Com o cantinho do teu olhar Com o cantinho do teu olhar Mas tenho medo Muito obrigado, gente Valeu a oportunidade de estar aqui com vocês Que Deus abençoe todo mundo Obrigado governo Maranhão E meus colegas estarão aí Durante esse decorrer todo Esse período Tentando levar a vocês O melhor De vestimento possível Nesse momento Tamo junto Mas em casa Hashtag Fica Em casa Tchau Muito obrigado, gente Valeu estar com vocês Esse tempinho aí Beijos Tchau